e ainda faz algum sentido a guerra de consoles falei galera beleza seja bem e dessa vez galera vamos para as notícias do dia aqui os consumidores só ganham com várias fabricantes e ofertas diversificadas é isso mesmo galera no caso é o que está acontecendo aqui direto nos fóruns da internet um monte de um monte de guerra de guerra de consoles de gente falando mal de um falando mal de outro coisa de coisa de fã boi no caso fã boi nisso chama isso aí cada vez que vai cada vez que vai evoluir no console um fala que falando mal de um outro fica falando mal de outro é aqui é o que está acontecendo é o que está acontecendo nesses últimos tempos é coisa é fã boi fã boi nismo chamo isso no caso aqui ó em 2017 foi feito e foi feito os vários consoles bons esse ano no caso o intenso isso mesmo foi anunciado e bem diferente sistema de bem diferente sistema bem proposta bem bem boas bem boas para determinada plataforma e agora também foi o que lançou e recentemente no caso é o xbox one x que teve mais 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 opções material 4k nativo rodas jogos rodas jogos em 60rps 1080p também para que isso vai para que essa guerra toda por causa de consoles não é melhor não se interagir um com o outro nada ficar com esses fã boi nismo tá errado isso né velho mas essa é essa realidade dos games o um falando mal de um outro falando mal de outro é o que está acontecendo é o que está acontecendo agora na realidade como eu vou ler um trecho aqui para entender melhor essa situação no caso é como essa aqui ó o que está em casa não é uma guerra de fabricantes mas a manutenção de viabilidade da indústria uma uma forma de assegurar seu futuro através de propostas ideias por vezes por vez com um caso diferenças como agora está com essa patente com essa patente mas todas no mesmo âmbito é interessante verificar como o modelo de três fabricantes de consoles ainda se mantém depois de depois da viragem do milênio como 17 anos depois usando a estrutura que ainda é mais ou menos similar aí a empregue da década de 90 década de 90 galera foi o é o é o é que ele foi feito o primeiro console que conduziu três fabricantes no caso a mudança operada foi a saída de cega na entrada ea entrada da microsoft no caso em 90 no caso foi o um caso a seu cega saturno foi feito foi feito no lugar que que a marca só tinha que a marca só de usufruiu na época que a marca só de no caso a marca só de comprou a empresa da cega antigamente mas assim mais mas é além disso a marca só está durante tanto durante no potencial ainda não tá tá vendendo o xbox onex vendeu tudinho não tá tá dando 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 nem no dentro não tá dando conta de de reproduzir os jogos ou reproduzir console não tá dando conta velho monte de gente pedindo velho vai 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 muita gente o nintendo switch é a mesma coisa o ps4 também mas mas é menos é pouco menos mas em comparação ao xbox onex o nintendo switch o ps4 no caso ps4 pro que eu falo pessoal no caso o xbox onex está vendendo em primeiro lugar o nintendo switch em segundo e o ps4 pro em terceiro é é essa é a minha opinião é uma opinião clara e objetiva entendeu pessoal no caso como outra parte a gente aqui também dizia assim ó mas faz mais fazer votação uma guerra como se ao final só uma marca pudesse ganhar é tão despropositado como seria inútil motorizar o mercado isso é verdade porque e cada vez que cada vez que fala mal de um console não fala opção cada vez fala bem de um console já ou já ou já de outras pessoas já fala um pouco falar mal nem fala que é isso quando que é isso que aquilo esse é meio chato isso nem chato meio chato isso no caso como se diz aqui ó a bem de sua manutenção e segurança para o futuro ganham a partir do momento que se oferecidos diferentes conteúdos e possibilidade de interação no caso os consoles todos os consoles como o xbox nintendo e e playstation todos 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 os videogame tem uma interação cada vídeo uma interação cada videogame tem vários jogos vários jogos disponíveis como jogos exclusivos como o xbox por exemplo que tem que tem game ps gold tem rede de compatibilidade e etc já nintendo tem já nintendo também tem suas seus seus lançamentos exclusivos o pc também tem seus exclusivos e todos são todos bons os exclusivos são todos bons galera tomara que tomara que isso isso se acabe negócio de flambonismo tomara que isso é chato beleza galera vou finalizar o vídeo aqui fechou se você curtiu deixe seu like compartilhe o vídeo com seus amigos fechou vou finalizar o vídeo por aqui valeu 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 e fui yeah ae tudo ae ae